Quero deixar um aviso muito importante antes da gente começar o vídeo de hoje. Esse jogo vai ter alguns temas que são religiosos e que podem incomodar algumas pessoas. Em nenhum momento eu tô querendo denegrir, manchar, falar mal ou fazer qualquer coisa que você se sinta incomodado por conta da sua religião. Caso você esteja assistindo com a sua família ou na TV da sala, no celular, e você saiba que tem alguém que pode ficar incomodado, recomendo não assistir esse vídeo. E caso você também fique incomodado com esse tipo de coisa, recomendo não assistir o vídeo. A ideia é tentar explicar e contar melhor a história com detalhes deste jogo independente. Então a ideia do vídeo é contar a história do jogo e não falar da fé de ninguém. Dito isso, muito obrigado por terem ouvido esse aviso e vamos pro vídeo. Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para contar a história de Cult of the Lamb, o culto da ovelha ou o culto do cordeiro. Explicar melhor o que tá acontecendo e também contar pra vocês resumidamente a história deste jogo. Bom pessoas, antes de nós irmos, deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Quero lembrar pra vocês que todos os dias às 6 da tarde, nós temos vídeos aqui no canal que vão resumir histórias ou teorias, ou contar alguma coisa legal na internet, mistérios e coisas interessantes que vocês pedem aqui. Então vocês podem deixar nos comentários, a gente tá vendo todos. Então pode comentar mesmo, a gente vai trazer o jogo que vocês querem ou coisa na internet muito doida. Muito obrigado já por estarem assistindo, muito obrigado, se inscreve, ative o sino pra vocês não perderem esses vídeos. Todo dia às 6 da tarde tem aqui e também na hora do almoço tem outro vídeo também legal pra vocês assistirem. Então pessoas, sem mais enrolações, vamos falar de Cult of the Lamb. Bom, uma coisa que é maravilhosa é que o jogo, ele é muito fácil de explicar. O nosso protagonista se chama o Cordeiro e ele tá indo pro abate, ele tá indo para um sacrifício de 4 deuses antigos, de uma região desse universo muito esquisito, onde a fé das pessoas pode ser usada como moeda de troca ou pra fortalecer algumas entidades. E nisso aquelas 4 entidades, elas estão querendo fazer o último sacrifício da sua espécie. Todos os outros Cordeiros que existiam ou foram caçados ou foram ceifados pra evitar que uma profecia antiga fosse virar realidade. Então eles caçaram todos os Cordeiros que tinham naquela região ou até do mundo e você é o último ainda vivo. Eles mantêm uma ordem chamada da fé antiga e eles querem que esta fé antiga mantenha, sabe, ainda seus valores, suas coisas. E isso pode acabar por conta daquele que espera lá embaixo, ou aquele que espera. Ele tá lá embaixo preso por conta que esses 4 acabaram prendendo esse bicho lá embaixo, por conta que ele queria se rebelar contra esta fé antiga. A fé antiga é o culto que tem esses 4 bispos que eles mantêm. A fé das pessoas e das criaturas que tem ali naquela região, adorando eles e adorando cada parte que tem dessa floresta. E aí esta quinta pessoa, esse quinto bispo, acabou se rebelando e tentando fazer com que a fé antiga acabasse, que é o nome desse culto. E aí então eles sacrificam você e você morre. Infelizmente o sacrifício acontece. Mas tem uma reviravolta. Na hora que você menos percebe, a morte ela não te traga. Você não vai pra nenhum lado, nem pro céu, nem pro inferno. Você vai pra onde aquele que espera está preso, que seria o quinto bispo da tal antiga fé. Na verdade agora ele não faz parte dessa antiga fé, ele agora está criando a sua própria coisa. E essa coisa meio doida é chamada de a coroa vermelha. E só aquele com a coroa vermelha tem o poder pra fazer a fé antiga ser extinguida de vez. Acabar com ela e ser o novo soberano desse novo lar, desse novo reino que esse bicho, o tal daquele que espera, está querendo fazer. Essa entidade ela faz o seguinte, ele impede que você seja tragado pela morte e vai te devolver a vida. Mas não é com qualquer coisa assim, não é de graça que a coisa acontece. Ele vai te devolver a vida, mas você tem que agora levantar o culto da coroa vermelha. Que vai ser o culto daquele que espera. Você vai pegar o poder desse bicho, dessa entidade, e vai voltar pra terra normal, pra onde você estava ainda existindo. E vai começar um culto em nome dele. Então você vai ter que garimpar coisas, recursos e fazer o seu culto crescer. E também recrutar novos servos, novas pessoas que vão seguir a sua fé. E agora vão tentar fortalecer esse culto e deixar cada vez mais poderoso a coroa vermelha. Cada um desses bispos da antiga fé, eles têm uma coroa. Tem a coroa amarela, a coroa verde, a coroa azul e a coroa roxa. E você é a coroa vermelha, que também tem o poder de pegar a fé das pessoas e te tornar mais forte. No caso, quando você veste a coroa vermelha, você vira o líder. Ou, melhor dizendo, o avatar daquele que espera. E agora você tem que fortalecer o nome dele, criando um culto. E aí, voltando à vida, você acaba com todos aqueles sacerdotes que estão tentando fazer aquele sacrifício dar certo. E fugindo dali, encontramos o primeiro NPC, que vai ajudar bastante a gente nessa jornada, que é o Hatal. Hatal é um antigo membro da parte do culto da coroa vermelha também. E ele... Bom, vou já contar praticamente a história dele. Ele é um cara que foi também um líder, um avatar da coroa vermelha. Ele voltou à vida, né? Ele também foi sacrificado. Mas a coroa vermelha salvou ele. Mas no meio do caminho, ele falha na missão. A missão do Hatal agora é treinar novas pessoas que estão sendo agora avatares do coroa vermelha, né? Aquele que espera. E ele agora vai tentar te ensinar as coisas, praticamente. Esse Hatal, ele também vai ser um cara que vai te ensinar o bugalha. Que é como se fosse um minigame de jogar dados, assim, brincar, sabe? Pegando a aposta, né? Na casa dele lá. Inclusive, vai ter algumas pessoas que vão ali também brincar desse bugalha. Mas a vida dele agora é praticamente pra ensinar as pessoas a respeito daquele que espera, de como crescer um culto e tudo mais. Outro detalhe importante que eu devo ter esquecido é que aquele que espera quer que você mate aqueles caras da fé antiga. Ele quer acabar com todo mundo porque foi justamente aqueles quatro que prendeu ele ali embaixo. Já que aquele que espera queria derrubar essa fé antiga pra ele ser o soberano e ser o líder supremo. E fazer com que aqueles quatro outros bispos sejam os servos dele. Ou acabam sendo mortos e só ele fique com a fé de todo mundo pra ele. Você vai ter que matar cada um desses bispos da fé antiga. E eles estão em quatro regiões diferentes. Você vai ter que enfrentar Lash da Floresta Sombria, Requet da Anura, Calamar da Ancorada, E Chamura da Parte das Teias. Cada um desses bispos pegou uma corrente e fez um sacrifício pra que a corrente ficasse forte o bastante pra aprisionar esse cara da coroa vermelha, né? Aquele que espera lá embaixo e não vai incomodar mais e também não derrubar a fé antiga. E é claro que os membros da fé antiga não vão deixar isso barato. O culto da fé antiga, que é feito agora por esses quatro bispos, não quer que acabe e quer que o negócio continue cada vez mais forte. Então você vai ter que ir pra áreas que eles estão e você vai ter que recrutar novas pessoas e também acabar com cada parte de cada bispo. Então agora você também tem a missão de acabar com eles e estabelecer o culto da coroa vermelha. Você tem que pegar e montar a sua base, fazer as suas coisinhas bonitinhas e também pregar o evangelho da coroa vermelha. Fazer com que as pessoas acreditem cada vez mais e o poder desta fé vai te deixar mais forte, vai deixar a coroa vermelha mais forte também. E aí você tem vários tipos de caminho que você pode seguir. Você pode ser pacifista, que é o caminho que eu escolhi jogar, onde você prega o amor e a união das pessoas e você cresce sua fé um pouco mais devagar, mas não faz sacrifício com ninguém. Você acende elas pro céu e eu também aprendi ressurreição. Sim, dá pra aprender essas coisas. Onde você pode reviver algum membro do seu culto. Pra encontrar membros do culto, você pode encontrar com uma vendedora aranha que acaba aprisionando as pessoas do lado de fora e você pode pegar e pagar uma grana pra ela pra poder pegar e salvar essa pessoa, que ela ia matar. Você pode encontrar durante a fase e também a cada parte que você vai pra onde estão os bispos da fé antiga e tem que matar a testemunha. São acho que três testemunhas por fase e essa testemunha é como se fosse um mini-chefe, que é como se fosse um membro mais forte do culto. Do culto desses caras da fé antiga. E cada um tem a sua testemunha e que adora cada cor da coroa lá. Tem o que eu falei pra vocês, cada um desses bispos tem uma cor diferente. E cada bispo tem três testemunhas. O interessante desse jogo é que ele vai ter uma pegada até um pouco interessante de Hollow Knight, onde já tem o universo estabelecido e você só tá ali jogado no meio. E conforme você vai jogando, você vai descobrindo o que que tá acontecendo, o que que tá rolando, o que que faz parte de cada coisa. Por exemplo, tem as pessoas que não têm culto, sabe? Elas não têm nenhuma religião e elas só existem ali. Como, por exemplo, o próprio pescador, que ele só tá ali pra te ensinar a pescar e comprar e vender peixe. E tem também o da coroa rasgada, o da coroa com X, que também não faz parte de nada. Ele só é como se fosse um sábio da floresta, que é o raro. E também o culto dele, mais as pessoas que fazem parte dessa coisa de coruja, eles têm só a parte deles e eles nem se envolvem com esse negócio. Que também inclui Klaunek e Kudai, que eles deveriam ser dessa mesma parte. Já que eles só são sábios que te ajudam dando conselhos, ou dando cartas de tarô, ou te ajudando com uma arma mais forte. Tem também cultos abandonados, que por exemplo, tem o culto do farol, onde a antiga líder dessa galera acabou abandonando eles. E você pode absorver a fé deles também, se você ajudá-los. E tem também outros NPCs que existem só pra, tipo, brincar ou fazer alguma coisa, que eles vivem ali naquela região, mas eles não estão nessa loucura do culto. Por exemplo, a Forneus. Forneus, ela é interessante, porque ela vai fazer parte da história sim. Já que ela vai contar que quando ela era mais jovem, foi retirado dela os seus dois únicos filhos. Os filhos que ela cuidou com tanto carinho, ensinou eles a ter amor. E nisso, a gente percebe que quando vai enfrentar o cara, né, aquele que espera, ele tem dois guarda-costas que são dois gatos pretos. Ou são gatos de alguma forma. É meio que vinculado que a Forneus, essa vendedora, né, que aparece de vez em quando, né, numa loja, quando você tá jogando, ela é a mãe desses dois guarda-costas daquele que espera. E aí ela teve os filhos sequestrados pra entrar nesse culto à força. E é bizarro que ela tá procurando os filhos até hoje, mas ela fala, se eles estão fazendo bem pra alguém, eu já fico com o coração tranquilo. Tem outros cultos, como o culto do Soso, que é o culto do pessoal que faz lavagem cerebral e usa substância tóxica pra, vamos por assim, deixar as pessoas mais suscetíveis a receber a fé, né, ou receber ensinamentos, que é literalmente uma lavagem cerebral. E tem também o culto do ouro, por exemplo, que são as criaturas que adoram transformar as coisas em ouro, que é o culto de Midas. Esses que eu falei agora, eles não querem te matar, eles só vão te ajudar ou te ensinar alguma coisa ou outra. A maior parte desses NPCs, eles vão te ajudar a destrancar roupas novas que te deixam com alguma vantagem na hora de você ir e enfrentar os membros da fé antiga. Enfim, deixando o seu culto mais forte, recrutando pessoas pra deixar também mais com aquela coisa da força, da fé, e também deixar você mais poderoso, você vai enfrentando os líderes da fé antiga. Enfrenta Lash, Hackett, Calamari e Shamura. Lash é o mais de boa de todos, ele é bem tranquilo, e ele vai não falar tanta coisa, ele só tá no modo ah, eu vou te acabar, você vai ver só. Quando o Lash morre, os outros três, eles começam a mudar e mostrar um pouco mais da personalidade deles. Hackett é o primeiro que vai começar a falar que eles eram cinco, que vira quatro, que vira três, que vira dois, que virou um, até não sobrar mais nada. E começa a falar que a tal profecia realmente ia falar que ia acabar com essa fé, ia acabar com essas coisas de algum jeito, ia ter alguém que ia se apossar da coroa e que ia acabar com tudo. Tanto que vão ter frases onde vai falar assim, tipo, não dá pra ter dois portadores da coroa, só vai ter um portador no final e acabou. O que tá dando a entender é que você vai ter que tomar uma decisão bem complicada no final. Depois, quando você enfrenta Hackett, vai vir o calamar e ele vai começar a falar algumas coisas um tanto mais, assim, emotivas, como se ele estivesse com medo e ele não quisesse perder essa força que ele tem, né? As pessoas adorando e tendo a fé depositada nele. E aí, depois, Shamura vai falar com mais detalhes de quem nós vamos enfrentar, aquele que espera, e que ele era um membro ativo do grupo. O nome dele, na verdade, era Narender e ele era um cara bem fiel aos outros e fazia a fé antiga crescer, mas ele acabou crescendo o poder na cabeça dele e ele quis agora subjugar todos os outros. Eles vão meio que deixar entendido que essa força que eles acabaram adquirindo foi justamente de crescer a fé das pessoas e elas depositando isso neles com garantias de que elas teriam coisas em troca, sabe? Ah, você faz um negócio pra mim, você deposita fé e vai orando e vai fazendo sacrifícios que eles fazem pra caramba e isso vai deixando o corpo deles mais forte. Inclusive, toda vez que você vai enfrentar eles no final, eles acabam sacrificando membros do próprio culto pra que eles fiquem mais fortes e vão te enfrentar com força total. Derrotando todos os bispos da fé antiga, as correntes são quebradas e você vai finalmente ir pro lar onde está acorrentado aquele que espera. E ele vai tá lá já fazendo a proposta pra você. Eu te trouxe a vida de volta, você agora ficou forte, poderoso, usando a minha coroa, mas agora eu quero de volta e você vai ser um sacrifício do meu culto. Já que você é tão leal e devoto a mim, eu vou pegar tudo que você tem, tudo que você garimpou e você agora vai ser um sacrifício pra me deixar mais forte. Já que agora também não vai ter mais ninguém pra me impedir de pegar a fé dos outros. E aí você pode escolher entregar tudo pra ele ou não. Se você entregar tudo pra ele, acontece o final ruim, né? Você deixou com todos os membros e todas as coisas pra esse cara e aí você morre, você meio que perde o jogo. Se você escolher também a outra parte, que é não entregar, você vai enfrentar os guarda-costas dele e depois você vai ter a batalha final contra a forma final desse cara. Os outros membros do culto são pegos, né? Como se fosse ali, eles olhando pra você e a sua força e você derrotando ele, ele volta pra sua forma original. Aquele que espera volta a ser como se fosse uma criatura normal, mas agora sem mais a fé das pessoas, deixando ele daquele jeito todo poderoso. E aí você tem mais duas escolhas pra fazer. Você pode pegar e fazer vingança, onde você mata aquele que espera e vai embora com o seu culto pra viver feliz. Ou você pode poupá-lo e fazer com que ele venha pro seu culto e fique agora pra sempre sendo o seu servo. E isso é Culto of the Lamb, pessoas. Agora tá tudo explicado, espero que tenham entendido. De novo, meu aviso, não foi pra ofender nenhuma religião. Em nenhum momento eu quis fazer alguma coisa que envolvesse isso, tanto que não envolve religião de ninguém, só conceitos e coisas que podem ferir ou magoar algumas pessoas ou se sentirem sensíveis por conta disso. Bom, pessoas, espero que tenham gostado. Deixa o gostei e inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Me despeço de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.